A cúpula nos Estados Unidos, o encontro entre Jair Bolsonaro e Joe Biden, a pressão da turma do Politicamente Correto sobre a nossa Amazônia. O Paulo Figueiredo vai fazer um resumo. Vou fazer um resumo rápido. Primeiro, o presidente Bolsonaro ter aceitado ir à Cúpula das Américas. O Joe Biden mandou um emissário, um assessor pedir especificamente ao Bolsonaro para ir, porque o Joe Biden está numa situação tão ruim que a cúpula estava ficando esvaziada. Você pensa, o fato do México, que é os dois países mais importantes da América Latina, são Brasil e México. Mas o mais importante para os Estados Unidos especificamente são o México, que são fronteiros, fronteiriços aos Estados Unidos. E os Estados Unidos têm um problema sério com o México, que é um problema imigratório. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, de 2021, foram dois milhões, dois milhões de pessoas. Isso é uma grande cidade, né? Dois milhões de pessoas cruzando ilegalmente a fronteira do México em direção aos Estados Unidos. Dois milhões. Só para dar um efeito de comparação, no ano anterior tinham sido 200 mil. Então, no ano anterior, gestão do Trump. Então, desde que o Biden assumiu, de um ano para o outro aumentou 10 vezes. Então, era muito importante o diálogo. Mas o México falou que, ó, se não for Cuba, se não for Venezuela, a gente não vai, os socialistas estão unidos. Então, assim, muito importante e maduro que o presidente Bolsonaro tenha ido, porque ele podia não ter ido. Ia ser absolutamente normal se ele não fosse e não ia gerar problema nenhum. Ela usou a oportunidade para se aproximar do governo Biden. uma atitude madura, para quem diz que o Bolsonaro toma atitudes de política internacional de forma imatura, de forma não pensada. foi bastante bem pensada. A conversa dos dois decepcionou muito só a um grupo, aos jornalistas, que diziam que ia acontecer de qualquer forma um choque entre os dois, que o Bolsonaro e o Biden iam se dar muito mal, que o Biden ia... Lembro, não sei se vocês lembram, saíram, saíram duas semanas atrás, uma reportagem falsa, acho que foi da Associated Press, dizendo que o Joe Biden, que o diretor da CIA tinha dado um pito no Bolsonaro para ele parar de falar da fraude nas eleições, para ele parar de botar as eleições brasileiras em dúvida, e todo mundo na expectativa, inclusive foi perguntado à secretária de imprensa da Casa Branca, a esse respeito, se o Bolsonaro, se o Biden pressionaria o Bolsonaro a esse respeito, falaria alguma coisa nesse sentido, e ela confundiu, como eu disse, o Brasil com a Venezuela, deu uma resposta. Mas no final da história, o Bolsonaro disse que a conversa foi maravilhosa, disse que o papo foi muito bom, e isso deixou todo mundo muito chateado, e a imprensa está aí, jururu, que não conseguiu colocar atenção entre os dois, e a relação Brasil-Estados Unidos vai muito bem. Paulo, e teve um recadinho para as nossas supremas cortes, porque Venezuela, Nicarágua e Cuba não foram, porque foram considerados países antidemocráticos. Então, se o Brasil está lá...